TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir Sofá em Box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, tudo bem com você? Terça-feira, 24 de maio, estamos ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM, claro, nas nossas redes sociais, facebook.com Cultura TVC, facebook.com JP News MS. Obrigado, sempre tem essa gratidão com você de Três Lagoas, com você de Paranaíba, do interior de São Paulo, onde quer que esteja, mas já está ligadinho no TVC agora, então a nossa eterna gratidão. Vamos aos destaques do programa de hoje? Plano Estadual de Floresta será assinado hoje, poste de iluminação pública, gente, veja só, foi incendiado lá no Jardim Lapa. E aqui nos estúdios eu converso com o doutor Eugênio Moussá, que participa conosco de uma entrevista, porque ele hoje é o palestrante no RCN em Ação 2022, que acontece aqui em Três Lagoas, e é claro, tem a participação dela. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel, bom dia a todos. Olha só, o TVC agora traz também ofertas e oportunidades, e claro, a sua participação, viu? Interaja com a gente no 992344539. E no TVC agora, desta terça-feira, você vai saber também. Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago aqui a história do seu Reinaldo, um traslagoense que está lutando contra o tempo na busca de um doador compatível para transplante de medula óssea. É já já no TVC agora de hoje. Um homem quase atropelou policiais militares e desacatou os policiais após uma condução sobre o veículo automotor embriagado. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Está no ar o TVC Agora, desta terça-feira, 24 de maio, uma terça-feira bastante especial para nós do grupo RCN. E claro, para você aqui de Três Lagos, porque hoje tem. Eugênio Moussaki. Eita, já conversou com ele, Mari? Já, já tirei até uma foto com ele. Olha, Mari, mas e para quem ainda quer participar? Tem ingresso ainda ou não? Temos, temos sim, Israel. Inclusive, até falei também nas minhas redes sociais. Para quem está acompanhando aí, pode participar do sorteio no rcn67.com.br barra rcn em ação. Faz o seu cadastro. O sorteio ainda está acontecendo. Mas está ansioso, quer participar de todo jeito, então participa, ajuda também uma entidade e fica com o conhecimento, trazendo aí um pacote de fralda geriátrica no tamanho G e GG aqui no grupo RCN e você já leva o ingresso. Essa é a Mari Verda. Convido o pessoal, porque depois Mari Verda não chega a selfie aí, eu que sou o culpado. Já vamos fazer uma pose agora? Já? Vamos fazer a pose, então. Já vamos fazer a nossa pose, porque... Preste bem atenção você aí de casa, já saca aí o seu celular, câmera frontal, presta na atenção da pose do pai hoje, hein? Presta atenção, arruma aí, se arruma aí. Vamos lá? Vou ganhar de você. No três... Já vai começar com a competição? Vou ganhar de você. A senhorita já começa o programa já assim? Causando a discórdia? Não, gente, vamos lá. Não, sem discórdia. Ai, Mari Verda. Vamos lá. Mulheres. Três, dois, um. Boa. Estou aguardando, hein? Eu também. Pois é. Participa. Isso aí. Bom, agora no primeiro bloco, quero falar uma coisa pra vocês. Além de consolidar o Mato Grosso do Sul como polo da celulose, o governo do estado planeja diversificar a cadeia produtiva da base florestal. Confira na reportagem. As novidades para a cadeia produtiva da base florestal estão no plano estadual para o desenvolvimento sustentável de florestas plantadas de Mato Grosso do Sul. O plano é uma importante ferramenta estratégica de estímulo ao desenvolvimento do setor da base florestal no estado que catalisou o crescimento setorial, em especial os segmentos consumidores de madeira de eucalipto para processo, com predominância para a indústria de celulose. O plano foi anunciado pelo secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck, que vai apresentar oficialmente nesta terça-feira. Dada a dinâmica do setor florestal do estado, era necessário que a gente estabelece algumas diretrizes, né? Para que a gente pudesse tanto atuar com política pública e também compreender um pouco o diagnóstico de qual o tamanho que está esse setor no estado. Então nós estamos apresentando o plano, chama ProFloresta, que é onde nós colocamos algumas diretrizes, né? Primeiro que nós queremos consolidar a indústria de base florestal na celulose. Esse é o primeiro ponto. Nós vimos hoje ao longo do seminário aqui o déficit que nós temos de madeira. Então nós temos que ampliar a nossa base florestal. Nós temos uma estimativa em torno de uma necessidade de 500 mil hectares adicionais nos próximos anos. Então vai se aumentar muito a base florestal no estado. A outro ponto é a questão da indústria de celulose, que está consolidada. A gente avançar para a indústria do papel de sul, que é fazer o papel de sul que serve para Guaraná, papel higiênico. Então essa é uma cadeia importante, porque hoje nós só temos praticamente um papel international paper aqui em Três Lagos. Então a gente está buscando investidores nessa área. E o terceiro ponto é diversificar um pouco a questão da produção de madeira. Que a gente faça a madeira com maturação maior para desenvolver uma indústria de imóveis e uma indústria também de construção de casas de madeira. Isso tem sido uma tônica no mundo inteiro, só que nós precisamos de um eucalipto de 12 anos. Então isso a gente quer levar para a integração lavoura, pecuária e floresta, que também o estado de Mato Grosso do Sul é líder. Então acho que esse conjunto de atividades mostra, primeiro, uma perspectiva muito positiva para o Mato Grosso do Sul. A gente chama aqui Três Lagos o Vale da Celulose. Hoje o pessoal está falando, não vamos chamar de Vale da Celulose, vamos chamar do Vale das Florestas. Vamos pensar na árvore para um uso mais múltiplo. E além disso, a gente viu aqui o destaque da importância que tudo isso seja sustentável. Então eu acho que esse foi um grande destaque também apresentado aqui, tanto pelo IBAR, como pelos consultores, pela Imagitec. É importante que nós temos que trabalhar com tudo isso de uma maneira sustentável. Atualmente, o Mato Grosso do Sul possui três unidades de celulose em pleno funcionamento. As três fábricas estão instaladas em Três Lagoas, duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil. Além disso, a cidade possui também uma fábrica de papel. E segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Mato Grosso do Sul comporta mais uma fábrica de celulose. Olha, dentro do plano, hoje nós somos um estado aí, considerando já a implementação da Suzano e Ribas do Iupardo, que é de 2,55%, nós já somos um estado aí em torno de 8 milhões de produção de celulose. A nossa estimativa é que o estado tem capacidade de comportar até 15 milhões. Então, conceitualmente, seriam aí no mínimo mais duas Suzano, vamos chamar assim, conceitualmente. Agora, isso nós temos que avaliar logística, temos que avaliar empresas interessadas, porque hoje, boa parte da nossa base de eucalipto, ela está muito próxima das rodovias. Então, a gente tem uma clareza, que se a gente criar novos eixos rodoviários, a gente consegue expandir a base florestal. Então, esse é o objetivo. Então, o estado comporta. Agora, nós queremos agregar valor a isso também. Vamos exportar, ser a primeira exportação de celulose, que nós já somos, vai pegar essa celulose e também transformar no papel de sul e também em outro tipo de papel para escrita. O diretor executivo da Reflor MS, Dito Mário, ressalta que Mato Grosso do Sul comporta, sim, mais uma indústria, mas ressalta que é importante a diversificação dessa cadeia produtiva. Nós temos chances de ter uma, duas ou muitas outras, mas nós precisamos pensar hoje também na diversificação, na produção de madeira para outros fins. E isso vai acontecer. Esse plano que o Jaime está lançando agora é para isso. É para a gente ter essas novas alternativas, outras cadeias produtivas que advêm da base florestal. Então, é muito importante. E lógico que a Reflor é fundamental, tem sido fundamental, tem sido parceira, tem sido uma forma estratégica para poder trazer novos investidores, novos parceiros, para que a gente possa realmente consolidar esse desenvolvimento. É, durante todos esses dias a gente vem falando aí do show florestal, do congresso florestal, que tem atraído os profissionais, especialistas e autoridades para Três Lagoas, porque eles estão discutindo justamente sobre esse setor e o posicionamento de Três Lagoas perante o Brasil e o mundo. E a nossa equipe de reportagem conversou com o CEO Malinovos, que ele é da comissão organizadora deste evento, sobre o posicionamento de Três Lagoas na indústria florestal. Vamos conferir. Três Lagoas é a capital mundial da celulose. Existem grandes empresas instaladas aqui, outras empresas que estão se instalando no Mato Grosso do Sul. Então, trazer os profissionais para cá, para conhecer a eucalipticultura, todo o histórico dessa implantação, dessa transformação da cidade, é essencial, na verdade, para que outras cidades, outros estados, tenham conhecimento do que está sendo feito aqui, para talvez replicar isso e ajudar a economia do país. É uma grade bastante intensa de eventos. Começamos ontem com o congresso florestal MS. Hoje temos o encontro de inovações tecnológicas, chama-se Evolution. Temos visitas técnicas nas principais fábricas de celulose, que é a Suzana Dourado. Temos rodadas de negócio do Sebrae. Temos encontro de comunicação do setor florestal. E temos a feira, que começa hoje, às duas da tarde. Bacana, né? E é claro que nós aqui do grupo, a TVC, o RCN Notícias, estamos acompanhando aí o show florestal, trazendo as novidades e as oportunidades que esta feira está gerando aqui para Três Lagoas. E por falar no setor industrial, Mato Grosso do Sul precisaria qualificar... Veja só, hein, pessoal? Mato Grosso do Sul precisará qualificar mais de 137 mil trabalhadores até 2025. Mais informações com a repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Até 2025, Mato Grosso do Sul precisará qualificar mais de 137 mil pessoas em ocupações industriais, sendo 26 mil em formação inicial para repor inativos e preencher novas vagas, e 110 mil em formação continuada para trabalhadores que devem se atualizar. Isso significa que, da necessidade de formação nos próximos quatro anos, 80% serão em aperfeiçoamento. As ocupações industriais são aquelas que requerem conhecimentos tipicamente relacionados à produção industrial, mas também estão presentes em outros setores da economia. Em todo o país, a demanda é de 9,6 milhões de trabalhadores qualificados. Os dados e avaliação são do Mapa do Trabalho Industrial 2022 e 2025, estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria para identificar demandas futuras e por mão de obra e orientação profissional na base industrial do país. É com vocês, Israel. Tá certo, Glória Maria. Obrigado pela sua participação. E a gente sempre tem comentado, principalmente para as pessoas que têm interesse de trabalhar nesse setor florestal, precisa se qualificar, precisa ter conhecer para conseguir buscar essa oportunidade nesse setor. E agora, com esta feira que está acontecendo o show florestal, fica mais em evidência ainda Três Lagoas. Olha só, pessoal, tem uma caravana vindo do Uruguai, da Argentina, da Finlândia, para Três Lagoas, conhecer aí esta feira e, com certeza, novas oportunidades vão se abrir aqui em nossa cidade. Mudar de assunto porque agora eu tenho um recado muito especial lá da Guará Renou. O novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000,00 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só a Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renou? Vem pra Guará! De volta com o TVC agora, do recado da Guará Renou. Olha só, pessoal, no próximo bloco, Eugênio Moussaki. Vamos falar também de um acidente gravíssimo lá na BR-262. Graças a Deus, não houve morte, mas só mostra que precisamos realmente ampliar essa rodovia que liga Campo Grande à nossa Três Lagoas. Então, não sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de R$ 1,99,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5m, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos, a gente faz a diferença. De volta com o TVC agora desta terça-feira, 24 de maio, nessa data especial para nós do Grupo RCN. E claro, para você, Três Lagoenses, porque hoje acontece a primeira edição do RCN em ação. E eu estou recebendo aqui nos estúdios, né, para a palestra, doutor Eugênio Moussaki. Muito bom dia. Obrigado também por ter aceito o convite de participar aqui conosco do TVC agora. Bom, se for para agradecer, então eu tenho dois agradecimentos. Primeiro por estar aqui com você, mas principalmente pela oportunidade de vir a Três Lagoas e participar aqui do início desse movimento tão importante que o RCN em ação. Sim, pois é. Bom, se você não conhece o doutor Eugênio Moussaki, ele é professor, médico, empresário e autor de 13 livros. Estamos vivenciando um momento bem atípico do convencional. Primeiro, estamos saindo de uma pós-pandemia. Eu espero, eu falo saindo porque, assim, as notícias mostram que não terminou, não acabou. Temos vivendo uma guerra que mexe diretamente com o setor econômico. Na sua visão, professor, qual a orientação para esses novos tempos? Bem, eu acho que o RCN em ação foca isso, né, como é que a gente se desenvolve, como é que a gente aproveita as oportunidades. E eu estou feliz de dar a primeira palestra desse ciclo e vou trazer exatamente, tentar trazer uma resposta para isso que você acaba de colocar. O que a gente faz agora, né? Nós realmente estamos em um momento de grande turbulência, de grande incerteza, né? O medo talvez seja o principal dos sentimentos que acomete a todos nós e as empresas, né? Nunca, pelo menos nas nossas gerações, ninguém viveu um momento como esse, mas é um momento também que tem uma grande riqueza, né? Que é um momento em que nós aproveitamos para desenvolver as nossas potencialidades, para enfrentar essas dificuldades, né? Você sabe que existe aquela expressão que é atribuída aos chineses, né? Que dentro de uma crise existe uma oportunidade. E muita gente considera isso como uma frase de efeito, como, sei lá, um papo de autoajuda. Mas na realidade, a própria administração, a ciência da administração considera isso uma verdade. Só que, muitas vezes, as pessoas e as empresas não encontram a tal da oportunidade dentro da crise porque estão procurando no lugar errado. Porque a principal oportunidade que nós temos dentro de uma crise está dentro de nós mesmos. É quando nós vamos rever o nosso interior, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas competências, né? Fazemos uma revisão em tudo isso e nos transformamos, nos transformamos para melhor. Eu acho que, assim, a história, depois a história da administração, vai contar muitos exemplos desse período agora da pandemia. Que foi um período, Israel, se me permite complementar, porque eu sei que o tempo em televisão é curto. Esse período da pandemia foi um grande acelerador das mudanças. Se você reparar bem, o século XXI, ele já foi um século de um número considerável de mudanças. A gente pode considerar que nós estamos, inclusive, numa nova revolução social, que se chama revolução industrial, a quarta revolução industrial, que é a revolução digital. O digital veio interferir muito na maneira como nós vivemos, como nós aprendemos, como nós nos divertimos, como nós nos comunicamos, evidentemente, a revolução digital. E nós estávamos meio que entendendo essa revolução digital, nos adaptando a essas mudanças quando veio a pandemia. E a pandemia acelerou este processo. O digital passou a ser mais importante na vida de todos nós e os profissionais de todas as áreas e as empresas tiveram que se adaptar rapidamente. Algumas fizeram melhor essa lição de casa do que outras. O senhor falou desse aceleramento aí, desse século aí. Com isso, surgiu novos empregos, novas oportunidades. São essas as novas oportunidades que estão aí no mercado? Sim. Se as pessoas olharem para dentro. Você sabe que eu falei da quarta revolução industrial? Houve três anteriores. Pois é. Foi a revolução da máquina a vapor. Sempre uma tecnologia emergente que muda a maneira como a gente vive. Primeiro, a máquina a vapor. Segundo, o motor a combustão e a eletricidade. Terceiro, o computador, que surgiu aí na metade do século XX. Começou a mudar bastante. E isso, claro, essas máquinas, máquinas que surgiram, por exemplo, da automação industrial, as máquinas tiraram o emprego de algumas pessoas. Porque uma máquina fazia, muitas vezes, o trabalho de 10, de 20 ou de 100 pessoas. Então, isso foi bom ou foi ruim? Depende. Algumas pessoas perderam o emprego e ficaram mal. Outras, trataram de desenvolver novas competências. Aprenderam a usar as máquinas e aproveitaram este momento. Então, todo momento de transformação exige um esforço de adaptação. Só que adaptação é um processo de inteligência. Você tem que perceber o que está acontecendo, aprender o máximo possível, interpretar os fatos e desenvolver-se para acompanhar esta mudança. Senão, você fica para trás. Agora, doutor Eugênio, o programa TVC agora, ele é um programa que fala com todas as classes. Claro. Trabalhadores de base, até mesmo o gerente empresário. Toda essa vivência, essa sua experiência, ela é compatível com todas essas classes de trabalhadores? Uma pergunta espetacular, essa sua, Israel, que já me foi feita hoje também pelo jornal. É, me disseram o seguinte, você trabalha com grandes empresas, dá consultoria para grandes empresas. Esses conceitos que se aplicam às grandes empresas, se aplicam também ao pequeno empreendedor? Se aplicam ao profissional liberal? Você trabalha com uma empresa que é multinacional ou de abrangência nacional? Mas uma empresa cuja abrangência é o bairro ou a cidade também pode aplicar esses conceitos? Eu vou dizer que sim, adaptados à sua realidade. Porque veja, não importa o tamanho da empresa, ela tem um produto ou um serviço para vender e um mercado para comprar. Não importa se é uma multinacional ou se é um armazém no bairro. Tem produtos e tem o mercado. Tem que entender esse mercado, tem que atender convenientemente. Tem que fazer a gestão dos seus ativos. Não pode gastar mais do que ganha. Tem que fazer planejamento. Planejamento estratégico, parece uma coisa sofisticadíssima. Se você vai fazer um churrasco para os seus amigos no final de semana em casa, você tem que se planejar. Quantas pessoas vêm, quanto de cara não tem que comprar, tem carvão, tem isso, tem aquilo, será que vai chover? Tudo isso faz parte. Então, fazer uma análise, o que você quer atingir e onde você está agora. Você está em um ponto que a gente chama de ponto A e você quer chegar em um outro ponto, que é o seu sonho, que é o ponto B. Entre esses dois pontos, existe uma série de passos, existe uma série de ações, que é o que a gente chama de planejamento estratégico. Isso tanto vale para uma multinacional, quanto vale para um pequeno negócio e também vale, Israel, para quem está começando uma carreira. A carreira tem que ser administrada, tem que ser gerida. Planejada e organizada, né? Controlar. Que você não se perde no meio do caminho. Exatamente. Bom, 2022 é um ano eleitoral, né? A gente falou de tanta coisa que está acontecendo, saindo e ainda tem um ano eleitoral. Qual que é a leitura que o senhor faz aí para esse ano de 2022? Bom, nós já vivemos muitos anos eleitorais, né? Mas esse parece que está muito polarizado. Não, tá, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E parece que o ano eleitoral desestabiliza. Parece que as pessoas dizem o seguinte, eu vou esperar as eleições para depois tomar uma decisão. Eu estou precisando investir aqui no meu negócio, abrir uma filial, abrir um novo negócio, mas eu vou esperar as eleições para ver o que vai dar e depois eu vou investir. Bom, isso é uma leitura que não é incorreta, mas é uma leitura muito pequena. Porque independente de quem ganhar as eleições, o mercado vai continuar. As pessoas vão tendo que comprar, vão precisar comer, vão precisar se educar, vão precisar de transporte, vão precisar dos serviços. Então, a gente está olhando esse cenário, claro, acompanhando, temos as nossas preferências políticas, né? Cada um de nós temos que exercer, afinal isso é a democracia, mas o ano eleitoral não pode paralisar o mercado. Não paralisa, nunca paralisou. Nunca paralisou. Então, é importante que as pessoas se atentem para isso. A vida tem que continuar. Deixa eu voltar novamente a essa questão de saber olhar as oportunidades, doutor Eugênio, porque eu acompanhei a sua entrevista no RCN Notícias da semana passada e me chamou muito a atenção, porque realmente nós vivemos um período diferente, com várias oportunidades, e de repente eu vou lá e tomo uma decisão que não é a escolha certa. O que faz eu ter essa escolha? É a experiência? É o estudo? É o planejamento? Tudo isso que você falou, eu poderia reduzir a palavra preparo. Preparo. Tem até aquela famosa frase que a sorte favorece os bem preparados. E ser bem preparado, claro, você tem que estudar. E uma coisa interessantíssima é que, primeiro, a educação, há uma tendência da educação voltar-se mais para os fatos do cotidiano, da vida. O nosso sonho é que a educação, desde o ensino básico, já forme empreendedores, pessoas que vão empreender, não necessariamente abrindo um negócio, mas empreender a sua carreira, que significa contar com os seus próprios recursos para, enfim, realizar os seus sonhos e atingir os seus objetivos. Agora, quando você pensa em um momento como esse de grande transformação, a atenção que você falou, ela é fundamental. Quer dizer, a capacidade de adaptação começa pela percepção. Você estar preparado, estar bem informado, estar acompanhando as mudanças e não ter medo de tomar decisão, porque ao longo da sua vida você vai fatalmente tomar algumas decisões erradas. Quem nunca? Pois é. Quem nunca? Então, você tem que estar preparado para isso, para o fato de que se você tomar uma decisão errada, ok, pelo menos eu aprendi alguma coisa. O que você não pode é depois tomar a mesma decisão errada. Cometer o mesmo erro. Cometer o mesmo erro. Isso significa não ter aprendido com o erro. O erro não é ruim, desde que ele não comprometa a tua segurança, que não comprometa os teus recursos como um todo e que você saiba aprender com ele. Eu gostaria de ficar aqui a tarde toda conversando com o doutor Eugênio Moussaque, professor, médico, essa enciclopédia, né? Antigamente a gente fazia, falando de sorte, doutor Eugênio, a gente falava citações de grandes pensadores, né? Hoje a gente tem os memes nas redes sociais. Aí tem uma frase, quando você ganha o sucesso, depois vão dizer que foi sorte. Mas, na verdade, é o que o senhor acabou de falar. Você estava preparado para aquele momento correto. Muito obrigado. Hoje à noite, o doutor Eugênio Moussaque estará aqui conosco em Três Lagoas, na primeira edição do RCN em Ação. Rápido intervalo e volto já. Agora ficou mais fácil construir ou reformar. Chegou o cartão Todimo. Com ele, você tem muito mais vantagens para você e para a sua casa. Parcele suas compras sem juros ou em até 36 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Tenha até três vezes mais limite para comprar na Todimo. E pague suas compras em até 45 dias. Conheça todas as vantagens de um cartão Melo. Aceita em diversos estabelecimentos. Visite uma das lojas e faça já o seu cartão Todimo. Crédito na mão para você construir, reformar e decorar. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3.740. Ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 3.490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Tábua de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. TVC Agora De volta com o TVC Agora desta terça-feira. Imagens para você que está acompanhando nas redes sociais e também na TVC HD Canal 13.1. Imagens da rua Egídio Tomé. Olha que saudade que eu estava de ver esse termômetro registrando. 26 graus. Que delícia. O frio foi embora. O problema, né, meus amigos, é que a umidade relativa do ar está bem baixa. Então fica o alerta para você ingerir bastante líquido, hein? Já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje? Nesta terça-feira, a previsão é de tempo firme com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Devido a um sistema de alta pressão atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Tá aí então. Olha só, pessoal, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, virá a Três Lagoas na próxima semana para autorização à construção do contorno rodoviário. Além desta obra, Três Lagoas também deve ter concretizado o tão esperado Porto Seco. Confira a reportagem. O ministro da Infraestrutura deve cumprir a agenda em Três Lagoas, dia 30 de maio, para autorizar as obras do contorno rodoviário, que é apresentado como alternativa para superar o conflito entre o tráfico urbano e rodoviário. Os primeiros estudos da obra começaram com o levantamento estatístico de incidência de acidentes no trecho e cálculo da projeção de acréscimo do tráfico de veículos nas rodovias BR-262 e 158, principalmente de carretas, em razão da construção e duplicação das fábricas de celulose em Três Lagoas. O novo estudo realizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico aponta que cerca de 5 mil veículos passam, trafegam diariamente pela BR-262. E é justamente por conta desse aumento no tráfico de veículos, principalmente dos caminhões, é de que o contorno rodoviário será construído para desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal. Durante o Congresso Florestal, que acontece em Três Lagoas, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, falou sobre a importância da construção do contorno rodoviário, bem como da duplicação da BR-262. No dia 30, o ministro vem para dar a ordem de serviço da primeira alça, a partir lá de Jupiá, dar a ordem de serviço do contorno rodoviário, que é fundamental até para a competitividade desse setor e também para as pessoas que transitam aqui por Três Lagoas. E a nossa ideia é aproveitar essa vinda para que a gente tenha um encaminhamento da 262. Ou concessão, que eu acho talvez nesse período seja mais adequado. Nós acabamos de fazer um estudo, nós, Mato Grosso do Sul, pela IPL, mostrando o fluxo de veículos na 262. Então, acho que a gente tem condições de chegar ao ministro. Existe um clamor na Prefeitura Municipal, dos vereadores, dos empresários, porque nós temos aumento do fluxo de veículos, aumento do número de acidentes. Então, a gente quer levar isso ao ministro, que ele define um caminho. É a concessão, que eu acho que é o caminho mais rápido e mais adequado, ou uma intervenção direta do governo federal no curto prazo, pelo menos na terceira pista. Mas eu acho que ele caminha para a concessão e a manutenção da manutenção da via, que é fundamental. Outro empreendimento importante para a logística de Três Lagoas é a estação aduaneira do interior, o Porto Seco, que, segundo o secretário, está previsto para ser licitado no segundo semestre deste ano. Na quinta, eu tive uma reunião com o superintendente nacional da área de Porto Seco. Na sexta, eu tive com o governador, inclusive com o secretário nacional. Então, o que eles pediram nesse momento? O trame da Prefeitura, que o terreno está doado, é uma aprovação na Câmara, não tem, nesse momento, grande impacto nas atividades da Prefeitura. O que precisa ser feito? É uma atualização dos dados de viabilidade econômica, porque os dados ficaram defasados. Então, eles já encaminharam o ofício à Secretaria pedindo essa atualização. Essa semana, nós vamos entregar. Se ele era viável naquele momento, com certeza, ficou ainda mais viável o Porto Seco. Então, toda estimativa que a gente tem 90 dias para terminar o estudo, essa comissão que é da Receita Federal, e aí para poder fazer o edital. Então, eu tenho plena certeza que esse ano a gente licita o Porto Seco e Três Lagoas. É, pelo menos o cenário está sendo positivo para Três Lagoas, né? Vamos aguardar aí para ver se realmente saia do papel. Agora, eu quero falar de coisa boa, gente. A Todimo está completando 39 anos. São 39 anos oferecendo os melhores produtos para a sua reforma ou construção. E no aniversário da Todimo, você tem muitas vantagens com o seu cartão Todimo. É, você pode parcelar, olha só, em até 15 vezes sem juros. E na Todimo, o seu limite é três vezes maior. Imperdível, não é mesmo, pessoal? Houve só essas ofertas de aniversário. Porcelanato Portinário, 80 por 80, né? Retificado, R$ 89,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. A Coifa Agrato Inox, R$ 1.499,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão Todimo, você pode procurar a equipe de vendas da loja e solicitar o seu cartão e análise. É rapidinho e você pode comprar na hora. O aniversário do Todimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado. Em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Vamos voltar até Campo Grande novamente. Agora, dessa vez, eu falo com o Gerson Wasuf, que traz aí notícias e informações de geração de emprego. Gerson, bom dia. O último trabalho de Richard foi com o jovem aprendiz. E agora, depois de cinco meses desempregado, ele busca uma nova oportunidade na mesma área. Eu estou procurando um ramo de auxiliar administrativo mesmo, auxiliar de produção. A experiência foi ótima, você aprende bastante, você aprende a mexer com tudo um pouco. Já Vicente Domingues conta que seu problema para conseguir emprego não é qualificação, e sim a idade. Estou com mais de cinco anos desempregado, sempre trabalhando comigo e com o meu irmão. E é assim que eu estou levando. Mas você chega na firma lá, quando a pessoa fala, que ele pergunta a minha idade, que eu tenho 62 anos, aí dá uma desculpa daqui e daqui, depois vai ligar para você até hoje, nunca mais vai ligar. Vicente e Richard estiveram entre os 1.100 participantes da segunda edição do evento Estação Mais Emprego, que aconteceu na antiga estação ferroviária da capital. Lá, muitas pessoas estavam buscando uma oportunidade de trabalho. Na ação promovida pela FUNSAT, 19 empresas parceiras estavam com vagas disponíveis e realizaram os atendimentos. Ao todo, 504 entrevistados foram aprovados na pré-seleção. De um lado, filas de pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Do outro, empresas com vagas abertas, mas com dificuldade para contratação de profissionais. Moacir Pereira Júnior, gestor da Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, fala por que essa situação acontece. A grande maioria não busca qualificação. E quando ela não busca qualificação, ela fica prejudicada, porque daí ela não reúne as competências, habilidades necessárias para poder atender a demandas de vagas que nós temos e que muitas delas exigem experiência. Com o advento da pandemia, a gente percebe que, além do empreendedorismo, ficou muito forte. Muitas pessoas começaram a se virar. Então, muitas delas preferem, na verdade, trabalhar, atuar nessa linha. Apesar das dificuldades, as instituições continuam oferecendo cursos de especialização para a população. Os candidatos podem participar dessas especializações, que muitas vezes são gratuitas. Como conta o diretor executivo da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, João Cirilo Benites. Tem mais de 4 milhões de reais, podendo chegar até 10 milhões de reais de qualificação, ainda esse ano, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, fizemos um levantamento, junto com as prefeituras, de qualificação que os municípios necessitavam. A mesma demanda de ponta por ano é a mesma de dourados, que não é a mesma de outras regiões. Então, a gente, por cada região, a gente tem uma demanda de qualificação diferente e o estado vai investir em qualificação até o final do ano, mais ou menos uns 10 milhões de reais. Moacir conta que a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande também oferece especializações. A Associação Comercial promove aqui mesmo, na sede, no 15 de novembro, em frente à Praça de Coelho, faz sim, na área central da cidade, todas as terças-feiras, às 7h30, às 8h30, uma hora só, qualificação profissional gratuita. Isso a gente oferece para todas as empresas associadas, a Associação Comercial, mas também abrimos para pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A pessoa que não consegue uma oportunidade de trabalho, muitas vezes, é porque falta qualificação para ela. Então, ela precisa virar essa chave, precisa ter atitude. Tá aí, então, aí você jovem quer se colocar no mercado de trabalho. Inclusive, nós conversamos aqui com o doutor Eugênio Moussac, que falou planejamento. Agora, eu vou acionar ela, Mari... Ah, assustou! Eu? Tava ali no celular, ali, só de conversinha. Ela, eu falei, Mari, vamos trabalhar? Vou acionar ela, já assustou, sim. É você. De conversinha, Israel? Estou recebendo as fotos dos telespectadores. Ah, desculpa! É que eu pensei que você ficava aí no zap zap, aí, ó. Também, com os nossos telespectadores. Inclusive, eu queria até dizer que é pelo WhatsApp que eu recebo as fotos dos nossos telespectadores. Não, o Ricardo, ele fica ali atrás das câmeras. Uma hora, a gente vai colocar ele aqui, porque ele acha que é fácil. Aí, eu olho aqui, eu acho que estou olhando para a câmera, eu estou olhando para ele. Ele quer rir, olha lá. Ele está rindo nesse momento. Bom, Israel, sabe o que eu ia te falar? Fale. Para a gente fazer uma pose, porque eu acho que o pessoal... De novo? É, porque o pessoal, eu acho que perdeu... Perdeu? É, a abertura do programa. Eu não estou recebendo minhas fotos aqui, gente, por favor. Cadê a dona Gelinda? A Gisela? Cadê? Estou esperando a foto de vocês. Está pronto? Eu estou no lugar certo, ó. A Mari, mais para trás. Mais para trás? Mari, abre um pouquinho. Aí, Mari Verdana. Aí, muito bem. Três... Está pronto? Eu nasci. Pronta. Ei, dona Mari Verdana, para de cutucar a onça. Três... Dois... Um... Pronto. Estou aguardando. Mas já tem, já não tem? Temos duas fotinhas. Então vamos lá, que hoje o tempo está curto. Eu estou com pressa. Ah, é? Eu tenho que me arrumar. Eu também. Então. Inclusive, eu tenho um salão marcado. Não, não tem salão, só tenho que me arrumar mesmo. Eu tenho. Que chique, né? Mulher... É um evento, gente. É o evento. O evento de Três Lagoas. Gente, conhecimento. Nossa. Nunca é demais. Foram 13 minutos de entrevista, que eu já fiquei assim, ó... É o que eu te falei aqui nos bastidores, né? Eu já... Eu só confirmei. Aprendi muita coisa. Vamos lá, então. Quem está participando com a gente hoje? Bom, a Laís já mandou a foto aqui do sobrinho dela. Eu vi. Que é o Arthur. Laís, um beijo para você, viu? Muito obrigada pela companhia. E um beijo para o Arthur também. Arthur, tudo de bom, viu? Show de bola. E a próxima foto é da Érica. Tá vendo? Ela fez a nossa primeira foto. Mas, Érica, eu quero uma selfie. Aparece aqui com a gente. Ó, você saiu brilhando. Ele é lá do bairro São Carlos. Pois é. Você é o cinto de cowboy? Não, não é o cinto. Não estou de cinto. É o flash do celular. É o flash do celular. Érica, adorei a foto. Eu também. Ó, diretor. Muito bem, diretor. Muito obrigada, diretor. Isso aí. Show de bola. Gente, lembrando, ó, 992344539 é o nosso WhatsApp. Manda sua selfie com a gente. Terça-feira. Você vai no evento? Comenta aqui pra gente. Manda pra gente. É mesmo. Nos encontraremos lá. A Ana Cláudia mandou ali e falou que vai. Ana Cláudia. É. A Micaela também. Micaela Fernanda também vai. Vai. Um abraço, Micaela. Micaela. Que bom. Galera, tá bom, mano. Próximo bloco, tem mais informação, mais oportunidade. Sai daí, não. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. O mês não acabou e a mistura zerou. A semana da grana voltou. Por apenas 5 reais, o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 120 mil. Isso mesmo, 120 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Cem mil reais em prêmios. Treze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz, agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar, que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC agora. Cadê a imagem, diretor? Não tem imagem? Não é agora? A imagem da rua? Ah, tá aí. Aí, pô. Justamente a rua Generoso Siqueira. 26 graus. Rapaz, que delícia, hein? Nossa! Sol gostoso. Tranquilo. Aquela fria já foi embora. Hoje já fui fazer minha corridinha ali. Tranquilo. Temperatura agradável. 26 graus. A máxima pra hoje é de 30 graus. O único problema, né? Que eu até comentei, inclusive na previsão do tempo, é a umidade relativa do ar. Que realmente está baixa. Então, ingerir bastante líquido, suco, água e atenção com as crianças e também com os nossos idosos. Tá certo? Ó, uma colisão entre duas carretas na noite dessa segunda-feira chamou atenção devido às cenas do veículo pegando fogo por um ônibus com universitários de água clara. Se envolveu aí nessa colisão. Há informação com ele, nosso repórter policial Alfredo Neto. Na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer próximo ao Bar do Pombo, quilômetro 85 da BR-262. Por lá, duas carretas acabaram colidindo frontalmente e pegando fogo. Um ônibus escolar que trazia universitários de água clara para Três Lagoas quase se envolveu no acidente e precisou ficar parado na estrada por conta de avarias no para-choque. Um caminhão guincho também se envolveu no acidente. Felizmente, nenhum ferido. A Polícia Rodoviária Federal precisou impedir o trânsito por cerca de uma hora no trecho que fica entre a divisa de Três Lagoas e Água Clara para que o Corpo de Bombeiros conseguisse conter as chamas dos caminhões que acabou alastrando para o matagal que tem à beira da estrada. No acidente, uma carreta tri-trem, utilizada para transportar eucalipto que estava vazia e no sentido Água Clara para buscar madeira, acabou sendo atingida frontalmente por um caminhão Mercedes-Benz, carreta tipo 1938, utilizada para transportar máquina, que invadiu a faixa contrária e bateu no outro caminhão. Após o trabalho do Corpo de Bombeiros de conseguir conter as chamas e liberar a pista, tirar as sujeiras, a Polícia Rodoviária Federal liberou o trânsito. Agora, um laudo da Polícia Civil vai indicar quem estava errado o que aconteceu, já que poucas informações foram repassadas sobre as causas do acidente. A única informação que obtivemos é que, neste acidente, quatro veículos acabaram se envolvendo. Duas carretas que acabaram destruídas pelo fogo, um caminhão guincho e um ônibus escolar. No ônibus não houve nenhum ferido, apenas um passageiro que acabou sofrendo um corte na boca, mas não precisou de internação. Muito obrigado, Alfredo, pela informação. Agora, gente, preste bem atenção. Ah, rapaz, o tal do desocupado é triste. É o primeiro que reclama da falta de serviços. É o primeiro que opina, é o primeiro... O tal do desocupado é triste. Preste bem atenção. Não se sabe quem que foi o autor, mas atearam fogo em um poste de energia elétrica lá no Jardim Lapa. Vamos acompanhar a reportagem. Este poste de iluminação pública está com sua base toda destruída. O problema é que ele está completamente solto e pode cair a qualquer momento. Ele foi incendiado e fica na rua Bernardino Montalvão, no Jardim Lapa. Ainda não se sabe o autor que ateou fogo no poste de eucalipto. Para o morador Alcir Silva, isso foi um ato de vandalismo. É um vandalismo, porque a pessoa da rua, que mora na rua, que vive na rua, ele não é um legítimo da lei. Ele é fora da lei, porque ele já mora, tem abrigo, a cidade oferece abrigo, ele não vai para o abrigo e fica aí zonzando na rua. O poste está completamente bambu e só não caiu porque a fiação elétrica está sustentando. Agora, impressionante foi a resposta que os moradores receberam da Companhia de Energia Elétrica. Só vai resolver esse problema quando cair. O morador procurou todos os órgãos competentes e, sem respostas, teve que buscar a ajuda da nossa equipe de reportagem. O poste de eucalipto precisa ser trocado urgente, mas o que a Companhia de Energia Elétrica informou é que vai demorar para trocar. Olha, rapaz, a gente vai procurar, que não está falando. A gente procura um, procura outro e ninguém dá solução. Aí eu fui falar com o pessoal mesmo que trabalha na Elétrica, eles falaram assim, ó, quando cair nós vêm consertar. Então é a resposta que eles fizeram. Ao invés de eles solucionar o problema, eles pararam. Então, quer dizer, fica difícil, né? Então aí você tem que ver o que você pode fazer por nós, que nós estamos precisando, tá? Ou seja, o senhor paga conta, paga o imposto de eliminação pública e a Companhia de Energia Elétrica só falou que vai resolver quando cair. Quando cair, só quando cair. Se cair, vocês vêm aí e arrumavam. É, rapaz, e tal, quem sofre é os moradores, né? Já pensou se cai lá esse poste? Além de cair, vai ter que interromper aí o fornecimento de energia elétrica e prejuízo, dor de cabeça, enfim. Mas não quer ter dor de cabeça? Porque é hora de renovar a sua casa. Vem para o Festival de Utilidades e Decoração da Giga. Pois é, Israel, estou aqui justamente para falar isso. A Giga tem preços imbatíveis para você pagarem até 12 vezes nos cartões sem nada de juros. E, ó, fazer compra já é muito bom. Você gosta? Agora, fazer na Giga, né, Israel, é melhor ainda. A Giga é uma loja ampla, climatizada, e tem tudo o que você procura sempre com o melhor preço. Mari Verdão, fala para nós as ofertas. Olha só, Israel, cesto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Tem também a balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. E o espelho também, com a moldura de 53 por 123 centímetros, por apenas, gente, R$ 109,99. Festival de Utilidades e Decoração da Giga, Renove a sua casa e, olha, ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros as suas compras. Giga a gigante do seu lar. Mari, fica aqui. Eu vou até Paranaíba, daqui a pouco a gente conversa aqui, porque lá em Paranaíba, a Secretaria de Educação de Paranaíba iniciou a Teia da Educação 2022 com gestores locais. Mais detalhes com o repórter Sérgio Scaloni. Olá, Israel. Bom dia. A Secretaria de Estado de Educação, sede, iniciou ontem a reunião técnico-pedagógica da 6ª edição da Teia da Educação 2022 com gestores de 17 unidades escolares que fazem parte da Coordenadoria Regional de Educação de Paranaíba. Diretores adjuntos, coordenadores, secretários escolares de 17 unidades escolares e seis extensões participaram da Teia da Educação com o tema Aprendizado de Ontem, Trabalho de Hoje e Desafio de Amanhã. Durante a abertura, a Secretaria de Estado de Educação, Cecília Mota, explanou aos gestores o cenário educacional do âmbito nacional, o impacto da pandemia na educação, que gerou crise educacional com prejuízo à aprendizagem. Ela falou também sobre os desafios da educação de Mato Grosso do Sul desde 2015. Em seu discurso, o superintendente de políticas educacionais, Hélio de Queiroz Dyer, lembrou que o plano de recomposição de aprendizagem da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul garantia de um plano simples, organizado e de acordo com a realidade de cada unidade escolar. Na recomposição da aprendizagem, são utilizados os espaços já disponíveis no emprego de tempo e servidores, empregos de espaços como bibliotecas, laboratórios, ferramentas tecnológicas e o preparatório online para o Enem e vestibulares, com grupos de estudos que integram verão, inverno e durante as férias, inclusive aos sábados em todas as universidades. A iniciativa deve percorrer todas as regiões do estado de Mato Grosso do Sul, promovendo palestras, orientações e atendimentos aos gestores escolares de toda a Rede Estadual de Ensino. De Paranaíba, Sérgio Scaloni. Tá certo, Sérgio, obrigado aí pela sua participação, trazendo aí a informação direto de Paranaíba. Deixa eu baixar aqui meu celular, porque o pessoal tá comentando, viu, dona Mari? Tá comentando muito, ó. Deixa eu aproveitar aqui. Manda abraço pra todo mundo, Israel. Riba Marleite, bom dia, amigo, aqui no bairro Jardim Alvorada, ligado no TVC agora. Riba, obrigado, meu irmão. A Marlene Vasconcelos, bom dia, bom dia, Marlene. O Riba Mar, inclusive, já comentou aqui, melhor programa jornalístico de Três Lagos. Olha, muito obrigada. Valeu, valeu, show de bola, tamo junto. O Davi Rodrigues também tá aqui, bom dia. Esse doutor é um gênio, gostou, né? Rapaz, garanta o seu ingresso. Traga a fralda aí, geriátrica, G ou GG. Traga aqui e já pega o seu ingresso, porque a palestra desse homem é incrível. Doutor Eugênio Musaki é incrível, vale a pena. O Vicente Ajussara, lá do bairro Vila Aro, mandando um beijo pra gente aqui. O Carlos Leandro e a Gisela Silveira. Boa tarde, equipe e telespectadores. Prevenir é melhor que remediar. Tá certo, muito obrigada. Pronto, Dona Mari? Pronto, vamos para as fotos. Você tava falando do Vicente e da Jussara. Eu acredito que a Esther, que está aqui, na fotinha, é filha deles, porque mandou assim, Olá, eu sou a Jussara e essa é minha filha, a Esther, do bairro Vila Aro. Pode ser que sim, né? Se for, um beijo pra essa família maravilhosa que tá sempre com a gente aqui no DVC da Vila Aro, né? Um beijo, Esther. Fala pra Tia Mari e pro Tia Israel, você já foi pra escola? Ou você tá indo? Voltando ou vindo. Conta aqui pra gente. Indo ou vindo. Bom, próxima aqui nós temos a Lorena, do Jardim Planalto. Sempre com a gente, Lolo. Um beijo pra você, tá bom? Temos mais fotos. Essa daqui é a Dona Nalva, lá do Paranapungá. Um abraço a toda a galera do Paranapungá. Dona Nalva, muito obrigada também pela audiência, viu? Ó, esse daqui falou que está de folga hoje. É o Ronaldo Soares, lá do Novo Oeste. Aí sim. Aí sim. É o que eu tenho que falar pra você. Aí sim. Folga é tudo. Plena terça-feira. De boa. E tá fazendo o quê? Sistema TVC. Pois é, um abraço pra você, viu, Ronaldo? Obrigado. Ó, bom dia. Aqui é o Claudinaldo, do Jardim Maristela. Claudinaldo, um abraço pra você. Eu gostei da foto, mas quero uma selfie sua, hein? Manda uma selfie sua pra gente. Gostei. E agora nós temos aqui a Sabrina. Sabrina, linda você. Um beijo. Ela é neta sabe de quem? Da Dona Gelinda. Meu filho, essa aqui é a cozinha. Essa é a cozinha oficial da Dona Gelinda. Todo mundo de Três Lagos já conhece a cozinha oficial da Dona Gelinda. Um beijo, Dona Gelinda. Um beijo, Sabrina. Ó. Ó, agora temos a Márcia. Ó, calma. Pera aí. Só um pouquinho pra lá, Mário. Aí, só pra mostrar. É isso. Tá vendo, Cécel? Ó, é isso, ó. Eu fico muito feliz. Todos nós, todos nós, a Mário, eu e você. Exatamente. Essa é a Márcia, lá do Sete Sul. Mas a próxima fotinha, pode colocar a produção, que é a Márcia também, com o Samuel, a Rafaela e a Ana Luíza. Que delícia. Vovó Márcia, do Sete Sul. Beijo. Beijo pra vocês. Ó, a Dalila mandou uma mensagem, ela mandou essa foto e depois tem um vídeo também. Mas ela mandou assim, ó. Boa tarde, eu sou a Dalila e eu tinha perdido o número de vocês. Obrigada por ter colocado a foto. Todo dia, mas todo dia a gente coloca que teve aniversário, ó, refrigerante, bolo. É, ela falou assim, essa é a Esther, a Esther é essa aqui, aniversariante. É outro Esther? E ela falou assim, agradeço a professora da Esther, porque ela completou cinco aninhos dia 4 de maio. Obrigada aos colegas da sala de aula. E a professora fez um parabéns, olha. Obrigada, professora. Ainda bem. Obrigada, olha que lindeza. Mas é outra Esther? Outra Esther. Nossa, a gente tem a Esther, aquela Esther. A primeira Esther. Tem essa Esther. Tem a dona Esther que não mora na Vila dos Operadores. É verdade. Que nós se equivocamos, mas que bom. Muitas Esther. Um beijo pra essa Esther que completou aí cinco aninhos, né? Ai, que linda. Vai, vamos lá. Próxima. Ó. Ó, nós temos aqui. Me preparando para ir trabalhar, mas antes ficar informada sobre as notícias. Uma ótima tarde pra todos nós, é a Edilene Marques Gonçalves. Edilene, um beijo pra você, viu? Muito prazer te ver por aqui. É a primeira fotinha que eu recebi, viu? É, se você já mandou, eu não me recordo, mas... Seja bem-vinda. Primeira que eu recebi aqui. Um beijo, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à família TVC agora. Pois é, já faz parte, já, aqui junto com a gente. Amanhã é o almoço na sua casa. Ele não perde a oportunidade, viu? Já vai acostumando. Família é família. Família é família, né? Não vamos misturar as coisas, não. Quem que é esse aqui? Olha, esse daqui é o Roberto Anselmo, lá do Santa Luzia. E ele falou assim, bom dia, eu sou o Roberto aqui do Santa Luzia. Um abraço pra você, Roberto. Obrigada aí pela audiência, viu? Vamos de outro irmão. Próximo é a Madô, que acabou de acordar. Madô, você acabou de acordar, você vai pra escola? Você vai ou você já foi ou não vai na escola hoje? Olha isso aqui, gente. Tia Mari tá aqui, ó, de olho em você. Olha isso. Um beijo de Zela, mamãe da Madô. E um beijo Madôzinha da Tia Mari e do Tio Israel. Que delícia, muito obrigado. Opa, tem mais? Essa é a Dona Maria Rosalina, lá do Santa Terezinha. E ela é vovó da Alice. Você sabe quem que é a Alice? E a Dona Terezinha tá lá só no pito. Esse pito, hein? Esse pito. Tá brigando com a senhora, tá vendo? Não, tô brigando, só tô... Olha esse pito. Agora mostra a Alice que ela é vovó da Alice, que sempre tá aqui, ó. Próxima fotinha. Passa... Alice! Ontem nós mostramos... É a inteira, ó. Olha onde que tá com o dedo. Meu Deus do céu. Pois é. A Érica do bairro São Carlos, ela tinha mandado um abraço pra gente e agora ela mandou uma foto dela. Mostra aí, produção, a foto da Érica junto com o nenê. Érica, qual que é o nome do bebê lindo? Um beijo pra você, viu? Obrigada pela audiência. Vamos. Tem mais? Não. O vídeo? Ah, o vídeo. Vai rolar, diretor? O vídeo da TikToker. Ela é uma TikToker, sabia? É, TikToker? É. Gente, que chique, hein? Você é TikToker? Ai, faz tempo que eu gravo. Calma, que a RCN Sports é no próximo bloco. Mas é o TikToker dela. Ah, é esse? Ó. Deu vale? É suco. Ó o batom. Deu mole? É vapo. Vai, Israel. Você grava um TikToker assim? Vou gravar. Não grava, né? É suco, deu mole? É vapo. É vapo. Vapo. Um beijo aí pro pessoal. Fechamos. RCN Sports. Tem RCN em ação também. E no próximo bloco vem aí RCN Sports. ETC Agora. Agora ficou mais fácil construir ou reformar. Chegou o cartão Todimo. Com ele você tem muito mais vantagens para você e para a sua casa. Parcele suas compras sem juros ou em até 36 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Tenha até 3 vezes mais limite para comprar na Todimo. E pague suas compras em até 45 dias. Conheça todas as vantagens de um cartão Melo. Aceita em diversos estabelecimentos. Visite uma das lojas e faça já o seu cartão Todimo. Crédito na mão para você construir, reformar e decorar. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense.